Para começar a comparação, o LG K12 Prime é um smartphone 4G dual chip com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o LG K12 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K12 Prime tem tela Full Vision de 6,3 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do K12 Plus, temos display Full Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora na parte traseira do K12 Prime, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 16, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K12 Plus traz o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K12 Prime chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o K12 Plus vem com Android 8.1 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3500, o K12 Prime tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o K12 Plus conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do K12 Prime são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do K12 Plus também são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.